Sejam muito bem-vindos ao canal Áudio Livro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 20 Depois de um jantar tenso durante o qual Stanley mal falou comigo ou com você, acendi todas as velas do quarto para afastar as sombras. Não saí no dia seguinte, e quando me sentei para pintar, o que surgiu em minha tela foi uma criatura alta, esquelética e cinzenta, com orelhas de moncego e imensas asas membranosas. O focinho estava aberto, como se rugisse, revelando fileiras após fileiras de presas conforme saltava para o voo. Enquanto eu pintava, podia ter jurado que sentia um hálito que fedia a carniça, que o ar sobre as asas da criatura sussurrava a promessa de morte. O produto final foi tão aterrorizante, que precisei colocar a pintura no fundo do quarto e fui persuadir a lhes a me deixar ajudar com os preparativos da comida da noite da fogueira na cozinha. Qualquer coisa para evitar o jardim onde o átomo poderia aparecer. O dia da noite da fogueira, que a lãmãe, como o tâmbio chamara, chegou, e não vi tâmbio ou lúcia em o dia todo. Conforme a tarde se transformou em crepúsculo, me vi novamente nas vias principais da casa. Nenhum dos criados com rosto de pássaro parecia por perto. A cozinha estava vazia, tanto de pessoas quanto da comida que estavam preparando, havia dois dias. Tambores soaram. Os rufares vinham de longe, além do jardim, depois do parque de casa, dentro da floresta além. Eram profundos, invasivos, uma única batida, seguida por duas chamadas em respostas, com uma convocação. Parei às portas do jardim, olhando a propriedade conforme o céu era coberto por tons de laranja e vermelho. À distância, no alto das colinas íngremes que levava ao bosque, algumas fogueiras tremeluziam. Fumaça escura pintava o céu de rubi. As fogueiras apagadas que eu vira dias antes... Não convidada, lembrei a mim mesma. Não convidada para qualquer que fosse a festa que fizera com que todos os félicos da cozinha sagarelassem e rissem entre si. Os tambores ficaram mais rápidos, mais altos. Embora eu tivesse me acostumado com o cheiro de magia, meu nariz ficou irritado com um crescente odor fugente de metal. Mais forte do que eu já havia sentido. Dei um passo adiante e, então, parei, segurando o portal. Deveria voltar para dentro. Atrás de mim, o sol poente manchava os azulejos pretos e brancos do piso do corredor com um tom reluente de tangerina. E minha longa sombra parecia pulsar com a batida dos tambores. Mesmo o jardim, geralmente zumbindo com a orquestra dos próprios habitantes, tinham se calado para ouvir os tambores. Havia uma corda amarrada a meu estômago que me puxava na direção daquelas colinas, ordenando que eu seguisse, que ouvisse os tambores esféricos. Eu poderia ter feito exatamente isso se Stanley não tivesse surgido no fim do corredor. Ele estava sem camisa, apenas o baudrier sobre feito musculoso. O punho da espada reluzia dourado à luz do sol que esmaecia. E os topos esplumados das flechas estavam lanchados de vermelho conforme despontavam acima de seu ombro largo. Encarei Stanley e ele me observou de volta, o guerreiro encarnado. Onde vai? Consegui dizer. É, Colomói. Declarou Stanley simplesmente. Preciso ir. Ele indicou com queixo as fogueiras e os tambores. Fazer o quê? Perguntei, olhando para o arco na mão dele. Meu coração ecoou os tambores do lado de fora, escalando para uma batida mais selvagem. Os olhos verdes estavam sombrios sobre a máscara com moldura dourada. Como grão senhor, preciso participar do grande rito. O que é o grande... Vá para o seu aposento? Gruniu Stanley e olhou para as fogueiras. Tronque as portas, monte uma armadilha, faça o que faz. Por que? Indaguei. A voz do Tom se bilou em minha memória. Ele dissera algo sobre um ritual bastante férico. Que diabo era? Pelas armas, devia ser brutal e violento. Principalmente se a forma animal de Stanley não era arma o bastante. Simplesmente faça o que falei. Seus caninos começaram a se alongar, meu coração começou a palpitar. Não saia até chegar amanhã. Mais fortes, mais rápidos, os tambores bateram e o músculo no pescoço de Stanley se contraíram. Como se ficar parado fosse doloroso para ele. Vai para a batalha? Sussurrei e Stanley soltou uma risada baixa. Ele ergueu a mão como se para tocar meu braço, mas abaixou antes que seus dedos pudessem roçar o tecido de minha túnica. Fiquem em seus aposentos, Feire. Mas eu... Por favor... Antes que eu pudesse pedir que Stanley reconsiderasse a decisão de não me levar, ele saiu correndo. Os músculos poderosos em suas costas se transformaram conforme Stanley saltou pelo curto lance de escadas e disparou pelo jardim. Ligeiro e ágil como um cervo, em segundos ele sumira. Fiz conforme ordenado, embora logo tivesse percebido que me trancara no quarto sem haver jantado. E com os tambores incessantes e as dezenas de fogueiras que se acendiam nas colinas distantes, não consegui parar de caminhar de um lado para o outro do cômodo, olhando para fora, na direção das fogueiras que queimavam ao longe. Fiquem em seus aposentos. Mais uma voz selvagem, travessa, que entremeava os rufares, sussurrava ao contrário. Vá, dizia a voz, me tentando. Vá ver. Às vinte e duas horas, eu não aguentava mais. Segui os tambores. Os estábulos estavam vazios, mas Stanley me ensinara a montar cincela nas últimas semanas. E minha égua branca logo trotava pelo caminho. Não precisava guiá-la. Ela também seguia a adação dos tambores e subiu a primeira das colinas. Fumaça e magia pairava fortes no ar. Escondida num manto encapuzado, abri a boca quando me aproximei da primeira fogueira gigante no alto da colina. Havia centenas de grão-féricos sorrindo, mas eu não conseguia discernir nenhuma das feições além das várias máscaras que usavam. De onde tinham vindo, onde viviam, se pertenciam à corte primaveril. Mas não moravam na mansão? Quando tentavam me concentrar em algo específico em seus rostos, tudo virava um borrão de cores. Eram mais sólidos quando os focava pelo canto do olho. Mas, se eu virasse para encará-los, encontrava sombras e cores rodoviantes. Era magia, algum tipo de encantamento lançado em mim, a fim de evitar que eu os visse claramente, assim como minha família for enfeitiçada. Eu teria ficado furiosa, teria considerado voltar à mansão, caso os tambores não estivessem ecoando por meus ossos e aquela voz selvagem não estivesse me chamando. Apiei da égua, mas fiquei perto dela conforme seguia pela multidão, as distintas feições humanas escondidas nas sombras do capuz. Rezei para que a fumaça e os incontáveis aromas de diferentes grão-féricos e féricos fossem o bastante para cobrir meu cheiro humano. Mas, verifiquei a fim de me certificar de que levava as duas facas comigo mesmo assim, conforme me movia mais para dentro da comemoração. Embora um conjunto de percussionistas tocasse de um lado da fogueira, os féricos se agrupavam em um poço entre duas colinas próximas. Deixei a égua amarrada a uma fogueira solitária no topo de um monte e segui os féricos. Aproveitando a batida do tambor, à medida que ela ressoava através da terra e para as solas de meus pés, ninguém olhou duas vezes em minha direção. Quase escorreguei na encosta íngreme, enquanto entrava na vala. Em uma ponta, a boca de uma caverna se abria para uma encosta macia. O exterior havia sido adornado com flores e galhos e folhas, e eu conseguia distinguir o início de um chão coberto de pele logo após a abertura da caverna. O que guardavam além não era visível, pois a câmara fazia uma curva depois da entrada, mas a luz de fogueira dançava nas paredes. O que estivesse ocorrendo dentro da caverna, ou o que estivesse prestes a acontecer, era o foco dos féricos à medida que eles, sombreados, alinhavam-se de cada lado da longa trilha até o evento. O caminho entremeava as depressões entre as colinas, e os grãos féricos oscilavam onde estavam, movendo-se ao ritmo dos tambores, cujas batidas ressoavam em meu estômago. Observei-os balançando e, então, me mexi, desconfortável. Eu tinha sido bonita daquilo? Parecia inofensivo. Avaliei a área iluminada por fogueiras, tentando olhar além do véu da noite e da fumaça. Não vi nada interessante e nenhum dos féricos mascarados me deu qualquer atenção. Permaneciam na trilha, mais e mais chegavam a cada minuto. Algo definitivamente parecia prestes a acontecer. Fosse o que fosse o grande rito. Voltei para a encosta da colina e parei perto de uma fogueira, no limite das árvores, observando os féricos. Estava prestes a reunir coragem para perguntar a um férico inferior o que se passava, um criado com máscara de pássaros, como o alis. Que tipo de ritual estava para acontecer quando alguém segurou meu braço e me virou? Pisquei para os três estranhos, espantada, enquanto olhava os rostos de feições demarcadas, livres de máscara. Eles pareciam grão-féricos, mas havia algo levemente diferente a seu respeito. Algo mais alto e mais esvio que Tânio e Lúcio, sim, algo mais cruel nos olhos negros e infinitos. Féricos, então. Aquele que segurava meu braço sorriu, revelando dentes levemente conturos. Fêmea humana, murmurou ele, percorrendo os olhos por mim. Não vemos uma como você faz tempo. Tentei puxar o braço de volta, mas ele segurou meu cotovelo com força. O que que é? Indaguei, mantendo a voz calma e fria. Os dois féricos ao lado deles sorriam para mim, e um segurou meu outro braço, no momento em que tentei pegar a faca. Sou um pouco de diversão na noite da pogueira, disse um deles, estendendo a mão pálida, longa demais para afastar uma mecha de meu cabelo. Virei a cabeça para longe e tentei me afastar do toque, mas o férico segurou firme. Nenhum dos féricos perto da fogueira reagiu, nenhum se deu trabalho de olhar. Se eu gritasse por ajuda, será que alguém responderia? Será que Thammy me responderia? Eu não daria tanta sorte assim de novo. Provavelmente tinha usado a parte que me cabia com os naga. Puxei os braços com força. O aperto deles se intensificou até doer, e os féricos mantiveram minhas mãos bem longe das facas. Os três se aproximaram, bloqueando-me dos demais. Olhei em volta, procurando qualquer aliado. Havia mais féricos sem máscaras ali agora. Os três féricos riram, um barulho baixo e chiado que percorreu o meu corpo. Não percebi o quanto estava longe de todos, o quanto tinha me aproximado do limite da floresta. Me deixem em paz, falei mais alto e com mais raiva que esperava, considerando a tremedeira deflagrada em meus joelhos. Uma frase ousada para uma humana durante um calambai, disse aquele que segurava meu braço esquerdo. As fogueiras não refletiam em seus olhos, era como se engolissem a luz. Pensei no naga cuja aparência exterior horrível combinava com os corações pútridos. De alguma forma, aqueles féricos lindos e etéreos eram bem piores. Depois que o rito porfeito, vamos nos divertir, não vamos? Um achado? Que achado? Encontrar uma fêmea humana aqui? Exibi os dentes para ele. Tire as mãos de mim, falei alto o suficiente para que todos ouvissem. Um deles passou a mão pela lateral de meu corpo, os dedos ossudos pressionando minhas tortelas, meus quadris. Recuei, apenas para me chocar contra um terceiro, que passou os longos dedos entre meus cabelos e se aproximou. Ninguém me olhou, ninguém reparou. Pare! Ordenei, mas as palavras saíram como um arqueijo engasgado conforme eles começaram a me empurrar para o limite das árvores na direção da escuridão. Eu me empurrei e me debati contra eles. Os féricos apenas se brilharam. Um deles me empurrou e tambaleei, me saltando. Um chão brotou embaixo de mim e levei a mão às facas. Mas mãos fortes me seguraram sobre os ombros antes que eu conseguisse sacá-las ou cair na grama. Eram mãos fortes, quentes e largas. Nada como os dedos pontiagudos e ossudos dos três féricos que ficaram completamente calados quando alguém me colocou de pé com cuidado. Aí está você? Estava à sua procura? Falou uma voz masculina grave e sensual que eu jamais ouvira. Mas mantive os olhos nos três féricos me preparando para fugir quando o homem atrás de mim se colocou a meu lado e passou um braço despreocupado em volta de meu ombro. Os três féricos inferiores empalideceram. Os olhos escuros se arregalaram. Obrigada por encontrá-la para mim. Agradeceu meu salvador, sutil e educado. Aproveitem o rito. Havia um tom afiado o bastante sobre as últimas palavras para fazer com que os féricos enrijecessem o corpo. Sem mais comentários, eles correram de volta às fogueiras. Saí da proteção do braço do meu salvador e me virei para agradecer. Diante de mim, estava o homem mais lindo que eu já vira. Capítulo 21 Tudo a respeito do estranho irradiava graça sensual e naturalidade. Grão férico, sem dúvida. Os curtos cabelos pretos reluziam com as penas de um corvo, destacando a pele clara e os olhos azuis. Tão profundos que pareciam violeta mesmo a luz da fogueira. Eles brilhavam com interesse enquanto o estranho me olhava. Por um momento, não dissemos nada. Obrigada, não parecia dar conta do que ele fizera por mim. Mas algo a respeito do modo como o grão férico ficava de pé, totalmente imóvel, à noite, parecendo se aproximar mais dele, me fez hesitar ao falar. Me fez querer correr na direção oposta. Ele também não estava de máscara. Era de outra corte, então. Um meio sorriso surgiu brincalhão em seus lábios sensuais. O que uma mulher mortal faz aqui, na noite da fogueira? A voz do férico foi com o ronronado de um amante, me fazendo estremecer, acariciando cada músculo e osso e nervo. Dei um passo para trás. Minhas amigas me trouxeram. O rufar dos tambores estava se intensificando, chegando a um clímax que eu não entendia. Fazia tanto tempo, desde que vira um rosto exposto, que parecesse vagamente humano. As roupas dele, todas pretas, todas requintadas, eram justas o bastante para que eu visse o quanto parecia magnífico. Como se tivesse sido moldado da própria noite. — E quem são suas amigas? — Ele sorria para mim, como um predador avaliando a presa. — Duas moças! — menti de novo. — Os nomes delas? Ele deu mais um passo, enfiando as mãos nos bolsos. Recuei um pouco mais e fiquei de boca fechada. Será que tinha trocado três monstros por algo muito pior? Quando ficou evidente que eu não responderia, ele riu. — De nada, disse o férico, por ter salvado você. Fiquei com raiva de sua arrogância, mas recuei outro passo. Estava perto bastante da fogueira, daquela pequena caverna na qual os féricos se reuniam, para chegar lá se corresse. Talvez alguém sentisse pena de mim, talvez Lúcia ou Alice estivessem ali. — É estranho que uma mortal seja amiga de duas féricas. Ponderou ele e começou a me circundar. Eu poderia ter jurado que gavinhas da noite estrelada formaram um rastro atrás dele. — Humanos não costumam morrer de medo de nós? — E você não deveria, aliás, ficar do seu lado da muralha? — Eu estava morrendo de medo dele, mas não deixaria que soubesse. — Eu as conheço minha vida inteira. Jamais tive nada a temer delas. O férico parou de circundar para me avaliar. Ele agora estava entre mim e a fogueira, e minha rota de fuga. — No entanto, trouxeram você para o grande rito e a abandonaram. — Elas foram buscar bebidas, falei, e seu sorriso se ampliou. — O que quer que eu tivesse dito, me delatou. — Eu vi os criados levando a comida, mas talvez não estivesse ali. Ele sorriu para mim por mais um segundo. Eu jamais viro alguém tão lindo e nunca sentira tanto alarme de aviso na cabeça por causa disso. — Creio que ainda falta muito tempo para a hora das bebidas, disse ele, se aproximando mais. — Pode levar um tempo para que elas voltem. — Posso acompanhá-la para algum lugar enquanto isso? Ele tirou a mão do bolso para oferecer o braço. Tinha conseguido afujuntar aqueles féricos sem erguer um dedo. — Não! — Respondi, a língua enrolada e pesada. O férico indicou à depressão os tambores com a mão. — Aproveite o rito, então. — Tente ficar longe de problemas. Seus olhos brilharam com a sugestão de que ficar longe de problemas significava ficar muito, muito longe dele. Mas eu tinha tantas perguntas e, embora pudesse ter sido a maior risco que já assumir, perguntei. — Então, você não faz parte da corte primaveril? Ele voltou-se para mim, cada movimento exótico e entrelaçado com um poder letal. Mas fiquei parada conforme ele me dava um sorriso preguiçoso. — Pareço ser da parte da corte primaveril? As palavras estavam salpicadas de arrogância que apenas um imortal poderia alcançar. Ele riu baixo. — Não! Não sou parte da nobre corte primaveril e sou feliz por isso. Ele indicou o rosto no qual uma máscara poderia estar. — Eu deveria ter ido embora, ter fechado a boca. Por que está aqui, então? Os olhos inscríveis do homem pareceram brilhar, com um toque tão mortal que recuei um passo. — Por que todos os monstros foram libertados de suas jaulas esta noite? Não importa a que país pertença. Então posso perambular por onde quiser até o alvorecer. Mais charadas e perguntas a serem respondidas. — Aproveite o rito. Repeti o mais inexpressivamente possível. Corri de volta ao vale ciente demais do fato de que estava dando as costas a ele. Eu estava feliz por me perder na multidão que seguia pela trilha até a caverna, ainda esperando que chegasse o momento qualquer que fosse ele. Quando parei de tremer, olhei em volta para os féricos reunidos. A maioria deles ainda usava máscaras, mas havia alguns, como aquele estranho letal e aqueles três féricos horríveis que não usavam máscara. Eram féricos sem lealdade ou membros de outras cortes. Eu não conseguia distinguir. Enquanto avaliava a multidão, meus olhos encontraram aqueles que um férico mascarado do outro lado da trilha. Um era vermelho e brilhava tão forte quanto seus cabelos ruivos. O outro era de metal. Pisquei no mesmo momento que ele e depois seus olhos se arregalaram. Ele sumiu e, um segundo depois, alguém agarrou meu cotovelo e me puxou para fora da multidão. Perdeu a cabeça! gritou Lúcia por cima dos tambores. Seu rosto estava pálido como um fantasma. O que está fazendo aqui? Nenhum dos féricos reparou que nós estávamos todos encarando a trilha intensamente. Estávamos longe da caverna. Eu queria... Comecei, mas Lúcia enxingou violentamente. Idiota! gritou ele para mim e depois olhou para trás para onde os outros féricos encaravam. Tola! Humano! Inútil! Sem mais uma palavra, ele me jogou por cima do ombro como se eu fosse um saco de batatas. Apesar de eu me debater e de meus gritos de protesto, apesar das exigências de que ele pegasse a minha égua, Lúcia insegurou firme e, quando dei ao trabalho de erguer o olhar, reparei que ele estava correndo. Rápido! Mais rápido que qualquer coisa deveria ser capaz de se mover. Aquilo me deixou tão enjoada que fechei os olhos e não parei até o ar ficar mais frio e mais calmo e os tambores soaram distantes. Lúcia quase me jogou no chão do corredor da mansão e, quando me equilibrei, vi seu rosto tão pálido quanto antes. Sua mortal burra! disparou Lúcia. Ele não disse a você que ficasse em seu quarto? Lúcia olhou por cima do ombro na direção das colinas onde os tambores ficaram tão altos e rápidos que era como uma tempestade. Aquilo dificilmente era algo... Aquilo sequer foi a cerimônia. Somente então vi o suor no rosto de Lúcia e o brilho de pânico em seus olhos. pelo caldeirão citam a visse lá. E daí? Falei gritando também. Odiava me sentir como uma criança desobediente. É o grande rito pelo caldeirão ninguém contou a você o que é? Meu silêncio foi resposta o suficiente. Eu quase conseguia ver o rufar dos tambores pulsando contra a pele dele, chamando Lúcia para que se juntasse novamente a multidão. A noite da fogueira marca o início oficial da primavera em Pritian e no mundo mortal. Explicou Lúcia Embora as palavras fossem calmas elas vacilavam levemente. Eu me recostei contra a parede do corredor me obrigando a demonstrar uma casualidade que não sentia. Aqui nossas plantações dependem da magia de gerarmos em Calamai esta noite. Enfiei as mãos nos bolsos da calça. Tanlin disserá algo semelhante dois dias antes. Lúcia estremeceu como se afastasse um toque invisível. Fazemos isso ao conduzir o grande rito. Cada um dos sete grãos senhores de Pritian realiza isso todo ano, pois sua magia vem da terra e retorna a ela no fim. é um toma lá da cá. Mas o que é? Perguntei e Lúcia emitiu um estalo com a língua. Esta noite Tan vai permitir que uma magia grandiosa e terrível entre no corpo dele, disse Lúcia encarando as fogueiras distantes. A magia vai tomar conta de sua mente do corpo da alma e vai transformá-lo no caçador, vai preenchê-lo com um único propósito encontrar a donzela da cópula dos dois a magia será libertada e se espalhará pela terra onde regenerar a vida para o ano que chega. Meu rosto ficou quente e lutei contra a vontade de demonstrar desconforto. Esta noite Tan não será o férico que você conhece? Continuou Lúcia Ele sequer saberá o próprio nome a magia vai consumir tudo nele exceto por aquele comando mais básico e a necessidade. Quem é a donzela? Consegui perguntar. Lúcia enriu com deboche Ninguém sabe até chegar a hora depois que Tan caçar o cervo branco e matá-lo para oferenda sacrificial vai abrir caminho até aquela caverna sagrada onde encontrará a trilha cheia de fêmeas féricas esperando para serem escolhidas como suas parceiras para esta noite O que? Lúcia engargalhou Sim todas aquelas fêmeas féricas ao seu redor eram fêmeas para Tanlin escolher É uma honra ser escolhida mas são os instintos dele que a selecionam Mas você estava lá e outros féricos machos Meu rosto queimou tanto que comecei a suar Era por isso que aqueles três féricos terríveis estavam lá e acharam que somente por minha presença eu ficaria feliz em segui-los aos planos deles Ah Lúcia riu Bem Tan não é o único que tem o direito de realizar o rito esta noite Depois que fizer a escolha estamos livres para nos misturar Embora não seja o grande rito nossos flertes esta noite também ajudarão a terra Lúcia afastou aquela mão invisível uma segunda vez e seus olhos recaíram sobre as colinas Tem sorte por eu tê-la encontrada quando o fiz no entanto disse Lúcia baixinho Porque ele teria sentido seu cheiro e reclamado você mas não teria sido tão que a levaria para aquela caverna Os olhos dele encontraram os meus e um calafrio percorreu meu corpo E não acho que você teria gostado Esta noite não é para fazer amor Engoli a náusea Eu preciso ir Falou Lúcia olhando para as colinas precis preciso voltar antes que ele cheque a caverna pelo menos para tentar controlá-lo quando sentir seu cheiro e não conseguir encontrá-la na multidão Fiquei enchuada ao pensar em Tanley me forçando mas ao ouvir que alguma parte feral dele me queria minha respiração doeu Fique no quarto esta noite Feire aconselhou Lúcia caminhando para as portas do jardim não importa quem venha bater mantenha a porta trancada não saia até de manhã em algum momento cochilei enquanto estava sentada na penteadeira acordei assim que os tambores pararam um silêncio de estremecer percorreu a casa e os pelos em meus braços se arrepiaram quando a magia passou por mim ondulando embora não quisesse pensei na provável fonte da magia e corei mesmo quando meu peito se apertou olhei para o relógio tinha passado das duas da manhã bem ele certamente se demorara com o ritual o que significava que a garota devia ser linda encantadora e apelava aos instintos dele imaginei se ela havia ficado feliz por ter sido escolhida provavelmente for até a colina por vontade própria e afinal de contas tanlin era um grão senhor aquilo era uma grande honra e imaginei que tanlin fosse bonito terrivelmente bonito embora embora eu não pudesse ver a parte superior de seu rosto os olhos eram finos e a boca linda curvada e carnuda e havia o corpo dele que era era sibilei e fiquei de pé encarei minha porta a armadilha que preparara como era absurdo como se pedaços de corda e madeira pudessem me proteger dos demônios na terra dele como precisava fazer algo com as mãos cuidadosamente desmontei a armadilha então destranquei a porta e caminhei para o corredor que dia sagrado ridículo absurdo que bom que humanos os haviam banido cheguei a cozinha vazia engoli metade do pão uma maçã e uma tartelete de limão beliscava um biscoito de chocolate conforme caminhava para meu pequeno quarto de pintura precisava tirar alguma das imagens furiosas da mente mesmo que precisasse pintar a luz de velas estava prestes a virar o corredor quando uma figura alta e masculina surgiu diante de mim o luar da janela aberta lhe tornava a máscara prateada e os cabelos dourados soltos e coroados com folhas de louro reluziam vói a algum lugar perguntou ele a voz não era totalmente desse mundo contive um estremecimento lanchinho da madrugada falei e estava muito alerta para cada movimento cada respiração minha à medida que me aproximava dele o peito exposto de tando estava pintado com as pirais azuis de tinta de e sates e pelos borrões na tinta eu sabia exatamente onde ele havia sido tocado tentei não reparar que os borrões desciam para além de seu tronco musculoso eu estava prestes a continuar meu caminho quando Stanley me agarrou tão rápido que não vi nada até que ele estivesse me segurando contra a parede o biscoito caiu da minha mão quando ela quando ele agarrou meus pulsos senti seu cheiro sussurrou ele o peito pintado subindo e descendo muito perto do meu procurei por você e você não estava lá ele fedia a magia quando olhei nos seus olhos resquícios de poder brilhavam ali nenhuma bondade nada daquele humor sarcástico e das repreensões gentis o Tânem que eu conhecia tinha ido embora solte falei o mais calma que pude mas as garras dele se projetaram se enterrando na madeira acima de minhas mãos ainda inebriada pela magia ele estava semi selvagem você me deixou louco gruniu Tânem e o som ressoou pelo meu pescoço pelos meus seios até que eles doessem procurei por você e você não estava lá quando não a encontrei disse ele aproximando o rosto do meu até que nossa respiração se misturasse fui obrigada a escolher outra não conseguia escapar não estava tão certa de que queria e ela me pediu para não ser carinhoso bruniu Tânem os dentes brilhando a luar ele levou os lábios a minha orelha eu teria sido carinhoso com você no entanto estremeci ao fechar os olhos cada centímetro de meu corpo se tensionou quando as palavras ecoaram por mim eu faria com que gemesse meu nome o tempo todo e eu teria me demorado muito muito mesmo feire Tânem disse meu nome como uma carícia e o hálito morno fez cócegas em minha orelha minhas costas se arquearam levemente Tânem puxou as garras da parede e meus joelhos falharam quando ele me soltou segurei a parede para evitar afundar no chão para evitar agarrar Tânem para bater ou acariciar eu não sabia abri os olhos ele ainda sorria sorria como um animal porque eu deveria querer as sobras de alguém falei fazendo menção de empurrar Tânem para longe ele segurou minhas mãos de novo e mordeu meu pescoço gritei quando os dentes de Tânem se cravaram no ponto macio onde meu pescoço encontrava o ombro não conseguia me mover não conseguia pensar e meu mundo se reduziu a sensação dos lábios e dos dentes dele contra minha carne Tânem não furou minha pele mas mordeu para me manter presa a presa do seu corpo contra o meu o duro e o macio me fez enxergar vermelho ver relâmpagos me fez roçar os quadris contra os dele eu deveria odiá-lo odiá-lo por aquele ritual idiota pela fêmea com quem estiver aquela noite a mordida de Tânem ficou mais leve e sua boca acariciou os pontos em que os dentes estiveram Tânem não se moveu apenas ficou naquele ponto beijando meu pescoço intencional territorial e preguiçosamente calor latejava entre minhas pernas e conforme Tânem prendia o corpo contra o meu contra cada ponto desejoso um gemido escapou de meus lábios Tânem se afastou o ar pareceu dolorosamente frio contra minha pele livre e eu ofegava sobre seu olhar já mais me desobedeça de novo falou Tânem a voz com um ronronar grave que ricocheteou por meu corpo despertando tudo e acalentando tudo a reboque então reconsiderei suas palavras e estiquei o corpo Tânem sorriu para mim daquele jeito selvagem e minha mão acertou a cara dele não me diga o que fazer sussurrei a palma da mão doendo e não me morda como uma besta enfurecida Tânem deu uma risada amarga o luar lhe deixava os olhos da cor das folhas à sombra mas eu queria a rigidez do corpo de Tânem esmagando o meu eu queria a boca e seus dentes e a língua em minha pele nua em meus ceios entre minhas pernas em todo lugar eu queria Tânem em todo lugar eu estava me afogando naquele desejo suas narinas se dilataram quando Tânem sentiu meu cheiro sentiu o cheiro de cada pensamento tórrido e voraz que latejava em meu corpo meus sentidos ele exalou com uma lufada poderosa Tânem gruniu uma vez baixo frustrado e cruel antes de sair andando capítulo 22 acordei com o sol estava alto depois de me revirar a noite toda vazia e desejosa os criados ainda dormiam depois da noite de comemorações e então preparei o meu banho e fiquei um bom longo tempo imersa por mais que tentasse esquecer a sensação dos lábios de Tânem em meu pescoço havia um enorme hematoma onde ele me mordera depois do banho me vesti e me sentei a penteadeira para trançar os cabelos abri a gaveta da cômoda em busca de uma encharpe ou qualquer coisa que cobrisse o hematoma acima do colarinho da túnica azul mas parei e me olhei no espelho ele agira como um bruto e um selvagem e se tivesse recobrado os sentidos daquela manhã ver o que tinha feito seria uma punição mínima fungando abri mais o colarinho da túnica e prendi mechas soltas do cabelo castanho dourado para trás das orelhas para que não tivesse como esconder eu havia passado do ponto de me acovardar murmurando comigo mesma e agitando as mãos desci e segui o meu nariz até a sala de jantar onde eu sabia que o almoço costumava ser servido para Tully e Lucy quando abri as portas vi os dois jogados na cadeira e podia ter jurado que Lucy estava dormido com o corpo esticado o garfo na mão boa tarde falei animada com um sorriso especialmente açucarado para o grão senhor Tully piscou para mim e os dois féricos murmuravam cumprimentos quando ocupei uma cadeira diante de Lucy e não meu lugar de sempre à frente de Tully bebi bastante do cálice de água antes de empilhar comida no prato desfrutei do silêncio tenso conforme consumia a refeição diante de mim você parece descansada observou Lucy lançando um olhar para Tully dei de ombros dormiu bem como um bebê sorri para ele e peguei mais uma garfada de comida e senti os olhos de Lucy percorrer em meu pescoço como os ponteiros de um relógio que hematoma é esse? indagou Lucy apontei o garfo para Tully pergunte a ele ele quem fez? Lucy olhou de Tully para mim depois de volta e deu um leve sorriso porque Feire tem um hematoma no pescoço causado por você perguntou ele com bastante interesse eu a mordi respondeu Tully sem parar enquanto cortava o bife nós nos esbarramos no corredor depois do rito estiquei o corpo na cadeira parece que ela tem impulsos suicidas continuou Tully cortando a carne as garras permaneceram retraídas mas forçaram a pele acima dos nós dos dedos minha garganta se fechou ah ele estava com raiva furioso por minha tolice de deixar o quarto mas de alguma forma conseguiu segurar a raiva com rédeas muito muito curtas portanto se Feire não se dá o trabalho de obedecer as ordens não posso ser responsabilizado pelas consequências responsabilizado disparei colocando as mãos abertas na mesa você me encurralou no corredor como um lobo a um coelho Lucien apoiou um braço na mesa e cobriu a boca com a mão o olho vermelho brilhando embora eu não estivesse em sã consciência Lucien e eu dissemos a você que ficasse no quarto falou Tanlin tão tranquilamente que eu quis arrancar meus cabelos não pude evitar nem mesmo tentei lutar contra a vontade contra a onda vermelha de ódio que penetrava meus sentidos porco férico gritei e Lucien gargalhou quase virando a cadeira para trás ao ver o sorriso crescente de Tanlin saí levei algumas horas até parar de pintar pequenos retratos de Tanlin e Lucien confeições de porcos mas quando terminei o último dois porcos féricos se banhando na própria imundice foi como o batizei sorri para a luz clara e forte de meu estúdio o Tanlin que eu conhecia tinha voltado e aquilo me deixou feliz nós nos desculpamos no jantar ele até levou um buquê de rosas brancas do jardim dos pais dele e embora eu as tivesse ignorado como se não fossem nada me certifiquei de que Alice cuidasse bem delas quando voltei para o quarto ela só me deu um aceno de cabeça sarcástico antes de prometer que as colocaria em minha sala de pintura caí no sono com um sorriso ainda nos lábios pela primeira vez em muito muito tempo dormi em paz não sei se deveria estar feliz ou preocupada disse Alice na noite seguinte quando ela deslizou a combinação dourada para os meus braços estendidos e depois a puxou para baixo sorri um pouco maravilhada com a complexa renda metálica que se ajustou em meus braços e troncos com uma segunda pele antes de cair solta no tapete é apenas um vestido falei erguendo os braços de novo quando Alice trouxe o vestido truquesa de tule era translúcido bastante para que fosse possível ver a trama dourada por baixo e leve arejado e cheio de movimento como se fluísse com uma corrente invisível Alice apenas riu consigo mesma e me levou até a penteadeira para fazer o meu cabelo não tive coragem de olhar no espelho enquanto ela me arrumava isso quer dizer que vai usar vestidos de agora em diante perguntou Alice separando sessões do meu cabelo para qualquer que fosse a maravilha que estivesse fazendo não respondi rapidamente quero dizer vou usar minhas roupas de sempre durante o dia mas achei que seria legal tentar pelo menos esta noite entendo que bom que não está perdendo completamente o bom senso então contraí a boca para o lado quem ensinou você a fazer cabelo assim seus dedos ficaram imóveis e depois retornaram ao trabalho minha mãe ensinou a mim e a minha irmã e a mãe dela a ensinou antes disso sempre esteve na corte primaveril não respondeu Alice prendendo meu cabelo em vários pontos sutis nós éramos originalmente da corte estival e é lá que minha família ainda vive como acabou aqui Alice me encarou pelo espelho os lábios formaram uma linha fiz a escolha de vir para cá e minha família achou que eu era louca mas minha irmã e os parceiros tinham sido mortos e pelos meninos dela Alice tosseu como se engasgasse nas palavras vem para fazer o que pudesse ela me deu um tapinha no ombro olhe ousei olhar para meu reflexo saia as pressas do quarto antes que perdesse a coragem precisei manter as mãos fechadas em punho ao longo do corpo para evitar limpar as palmas suadas na sala do vestido conforme chegava a sala de jantar e imediatamente contemplei a ideia de disparar escada acima e vestir túnica e calça mas sabia que eles já tinham meu ouvido chegar ou sentido meu cheiro ousado qualquer que fosse o sentido aguçado para detectar minha presença como fugir apenas pioraria as coisas reuni forças para empurrar as portas duplas o que quer que Tully e Lucien estivessem discutindo cessou e tentei não olhar para seus olhos arregalados quando caminhei até o meu lugar de sempre no fim no fim da mesa bem estou atrasado para algo incrivelmente importante anunciou Lucien e antes que eu pudesse chamar sua atenção para mentira descarada ou implorar para que ficasse o férico com máscara de raposa sumiu eu conseguia sentir todo o peso da atenção exclusiva de Tully sobre mim em cada fôlego que eu tomava e movimento que fazia olhei os candelabros no alto da lareira ao lado da mesa não tinha nada a dizer que não parecesse absurdo mas por algum motivo minha boca decidiu começar a se mover você está tão longe gesticulei para a extensão da mesa entre nós é como se estivesse em outra sala o tampo encolheu deixando Tully a menos de 60 cm sentada a uma mesa infinitamente mais íntima dei um gritinho e quase virei a cadeira e Tully sorriu quando olhei boquiaberto para o pequeno móvel que agora estava entre nós melhor perguntou ele ignorei o odor metálico de magia quando falei como como fez isso para onde ela foi Tully inclinou a cabeça entre mundos pense em um armário de limpeza enfiado entre os bolsões do mundo Tully flexionou as mãos e alongou o pescoço como se afastasse alguma dor isso sobrecarrega você suor parecia brilhar na coluna forte que era seu pescoço Tully parou de flexionar as mãos e as apoiou na mesa houve um tempo em que era fácil como respirar mas agora requer concentração por causa da praga sobre Pritian e o fardo que ela impusera sobre ele você poderia simplesmente ter ocupado uma cadeira mais próxima falei Tully me deu um sorriso preguiçoso e perder a chance de exibir para uma linda mulher nunca sorri para meu prato você está linda disse ele baixinho é sério acrescentou Tully quando minha boca se contorceu para o lado não se olhou no espelho embora o hematoma ainda manchasse meu pescoço eu estava linda feminina não chegaria ao ponto de me considerar uma beldade mas não me encolhi alguns meses ali tinha feito maravilhas pelas esquisitas feições marcadas e o ângulo de meu rosto e ousaria dizer que algum tipo de luz tinha invadido meus olhos meus olhos não os de minha mãe ou os de Nesta os meus obrigada agradeci e fiquei feliz por ser capaz de manter silêncio enquanto ele me servia e depois se servia quando meu estômago estava prestes a estourar ousei olhar para Tully olhar mesmo para ele de novo Tully recostara-se na cadeira mas seus ombros estavam tensos a boca era uma linha fina ele não era chamado para a fronteira fazia alguns dias não voltara coberto de sangue e exausto desde a noite anterior a noite da fogueira mesmo assim ele ficara de luto por aquele férico sem nome na corte estival com as asas cortadas que lutos e fardos suportava por quem mais tivesse sido perdido naquele conflito perdido devido a praga ou aos ataques na fronteira grão senhor uma posição que ele não queria ou esperava mas tinha sido forçado a suportar seu peso da melhor forma possível venha falei levantando da cadeira puxando sua mão os calos arranharam minhas palmas porém seus dedos se fecharam quando Tully ergueu o olhar para mim tenho algo para você para mim repetiu ele com cautela mas se levantou levei Tully para fora da sala de jantar quando fui soltar sua mão ele não deixou isso foi o suficiente para me manter caminhando rapidamente como se eu pudesse ser mais ligeira que o meu coração galopante ou que a mera presença imortal ao meu lado puxei Tully corredor após corredor até chegarmos ao meu pequeno estúdio e ele finalmente soltou minha mão quando fui pegar a chave ar frio desliscou minha pele sem o calor da mão de Tully ao redor da minha eu sabia que você tinha pedido uma chave a Alice mas não achei que trancasse o quarto de verdade disse ele atrás de mim olhei por cima do ombro para Tully olhos semi-cerrados quando empurrei a porta todos xeretam nesta casa não queria que você ou Lucy vissem aqui até que eu estivesse pronta entrei no quarto escuro e pigarreei num pedido silencioso para que ele acendesse as velas levou mais tempo do que ouvira Tully precisar antes e imaginei se encolher a mesa tinha de alguma forma exaurido o grão senhor mais do que ele demonstrava o Suriel tinha dito que os grãos senhores eram poder mas mas algo devia estar realmente completamente errado se aquilo era tudo que ele conseguia fazer o quarto gradualmente se acendeu com luz e afastei a preocupação quando entrei mais no cômodo inspirei fundo e gesticulei para o cavalete e a pintura que eu colocara ali esperava que ele não reparasse nas pinturas que eu havia apoiado na parede tanlin se virou olhando em volta do quarto sei que são estranhas falei as mãos suando de novo eu as levei às costas eu sei que não são não são tão boas quanto aquelas que tem aqui mas caminhei até a pintura do cavalete era uma impressão não um retrato queria que visse esta falei apontando para o borrão de verde dourado e prateado e azul é para você um presente por tudo que fez calor deixou minhas bochechas incandescentes meu pescoço minhas orelhas conforme ele se aproximou silenciosamente da pintura é a ravina com um lago de brilho de estrelas expliquei rapidamente sei o que é murmurou tanlin avaliando a pintura recuei um passo incapaz de suportar enquanto observava olhar a pintura e desejei não ter levado a tanlin ali culpei o vinho que tinha tomado no jantar o vestido idiota ele examinou a pintura durante uma eternidade sofrível e depois virou o rosto até a pintura mais próxima apoiada na parede meu estômago se apertou uma paisagem nebulosa com névoa e árvores esqueléticas e nada mais parecia parecia nada imaginei para ninguém além de mim abri a boca para explicar desejando ter virado as outras pinturas afastando-as de vista mas tanlin falou aquela era sua floresta onde caçava ele se aproximou da pintura olhando para o frio desértico e vazio o branco o cinza o marrom e o preto isto era sua vida esclareceu tanlin eu estava envergonhada demais e chocada demais para responder ele caminhou até a pintura seguinte que eu tinha deixado contra a parede escuridão e lampejos de um denso marrom pinceladas de vermelho rubi e laranja espremidas entre eles seu chalã à noite tremi tentei me mover dizer a ele que parasse de olhar para aquelas e olhasse para as demais que eu deixara expostas mas não consegui não consegui sequer respirar direito quando tanlin se moveu para a pintura seguinte a mão bronzeada e forte de um homem fechada impunho no feno os braços pálidos do feno entrelaçados com mechas de marrom cobertas de dourado meu cabelo meu estômago se revirou o homem que você costumava ver em sua aldeia tanlin inclinou a cabeça de novo ao avaliar a pintura e um grunido baixo ecoou enquanto vocês faziam amor ele recuou um passo olhando a fileira de imagens esta é a única com alguma iluminação aquilo eram ciúmes era a única fuga que eu tinha verdade não pediria desculpas por Isaac não quando tanlin acabara de voltar do grande rito eu não usaria aquilo contra ele mas se fosse sentir ciúme de Isaac tanlin devia ter percebido também pois exalou controladamente por um longo momento antes de seguir para a próxima pintura sombras altas de homens vermelho forte pingando de duas mãos em punho dois tacos de madeira pairando e preenchendo as beiras da pintura conforme se erguiam sobre a figura encolhida no chão o sangue escorrendo dele a perna em um ângulo errado tanlin xingou você estava presente quando destruíram a perna de seu pai minha garganta se apertou quando engolia em seco alguém precisava implorar para que parassem tanlin me lançou um olhar de quem sabia demais e se virou para examinar o resto das pinturas ali estavam todos os ferimentos que eu dessangrava aos poucos durante os últimos meses pisquei alguns meses será que minha família acreditava que eu ficaria para sempre com aquela suposta tia moribunda por fim tanlin olhou para a pintura para a pintura da ravina o do brilho de estrelas ele a sentiu apreciando mas apontou para a pintura do bosque coberto de neve aquela quero aquela é frio e melancolia falei escondendo um encolher de corpo não combina nada com este lugar tanlin foi até a pintura e o sorriso que ele deu era mais lindo que qualquer campo encantado ou lago de estrelas quero mesmo assim disse ele baixinho jamais desejei tanto algo como retirar sua máscara e ver o rosto por baixo descobri se combinava com a imagem mental que fizera dele diga que existe alguma forma de ajudá-lo sussurrei com as máscaras com qualquer que seja a ameaça que tirou tanto de seu poder diga apenas diga o que posso fazer para ajudar uma humana quer ajudar um férico não deboche de mim pedi por favor apenas diga não há nada que eu queira que você faça nada que possa fazer ou qualquer pessoa é meu fardo para carregar você não precisa preciso o que preciso enfrentar o que suporto feire você não sobreviveria então devo viver aqui para sempre ignorando a verdade extensão do que está acontecendo se não quer que eu entenda o que está acontecendo preferiria engolir em seco preferiria que eu encontrasse outro lugar para viver onde eu não seja uma distração colomai não lhe ensinou nada apenas que a magia torna você um bruto tan lhe engargalhou mas não totalmente por diversão quando permanecia em silêncio ele suspirou não não quero que more em outro lugar quero você aqui onde posso cuidar de você onde posso voltar para casa e saber que está aqui pintando e segura não consegui afastar o olhar pensei em mandá-la para longe a princípio murmurou tanlin parte de mim ainda acha que eu deveria ter encontrado outro lugar para você viver mas talvez eu tenha sido egoísta mesmo quando você deixou bem claro que estava mais interessada em ignorar o tratado ou encontrar uma forma de se livrar dele não consegui deixar que partisse a procura de algum lugar em pritian onde se sentisse confortável o suficiente para não tentar fugir por que tanlin pegou a pequena pintura da floresta congelada e a examinou de novo tive muitas amantes admitiu ele fêmeas de berço nobre guerreiras princesas o ódio me tomou baixo e bem no fundo do estômago ao pensar nelas ódio dos títulos da beleza indubitável de sua proximidade com ele mas elas nunca entenderam como era como é para mim cuidar de meu povo e de minhas terras quais cicatrizes ainda estão aqui como são os dias ruins aquele ciúme raivoso se dissipou como o orvalho da manhã conforme ele sorriu para minha pintura ela me faz me lembrar disso de que também abaixou a pintura me encarando olhando dentro de mim de que não estou sozinho não tranquei a porta do meu quarto naquela noite obrigada por acompanhar essa leitura comigo peço que você entre no grupo do telegram que é o primeiro link na descrição e ajude a apoiar esse projeto da fada te espero no telegram até os próximos audiolivros aqui no canal um super beijo e tchau tchau